Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu vou falar sobre os serviços mais contratados pelos clientes, pelos donos de restaurantes, lanchonetes, padarias. Você sabe quais são eles? Já está preparado ou preparada para oferecer esses serviços mais contratados para os seus clientes? Então fica aqui comigo até o final para você descobrir quais são esses serviços e já começar a se capacitar nessa área para poder entregar esses resultados que os clientes estão buscando. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Jefferson, a Graciele, Food Quad de consultoria, Alcedir, olha só, Lucas, Thaís, Andréia, Nana, Letícia. Tudo bem com vocês, gente? Já todos muito bem-vindos ao meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é, quero saber onde o nosso meio-dia está chegando nesse Brasilzão. Está frio aí onde você está? Me conta aí. Inverno chegou com tudo e aqui em São Paulo, região de Campinas onde eu estou, está bem friozinho, viu? Juliane está aqui também, a Patrícia, que bom ter vocês aqui, viu, gente? Vamos falar então sobre os serviços mais contratados, tá? Pelos donos de restaurantes, lanchonetes, padarias, que são os nossos clientes, né? Ó, 3 de maio, Rio Grande do Sul. Deve estar frio aí, hein? Nutrientes, está aqui em Manaus. Está super quente, olha só, que bom. Eu gosto do calor, viu, gente? Não gosto do frio, não. Jane Nutri, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é tão importante para nós, que queremos atuar como consultores ou já atuamos e precisamos conhecer mais o nosso mercado para nos prepararmos, para nos atualizarmos em relação às necessidades dos nossos clientes, né? Não adianta a gente criar um produto ou um serviço se não tem demanda, se não tem procura pelos nossos potenciais clientes, né? Então, se eu estou começando um novo negócio, se eu estou começando a atuar numa nova área, eu preciso, né, me capacitar, eu preciso me preparar para entender o que o meu cliente precisa e entregar esse produto ou esse serviço para ele. No nosso caso, são os serviços de consultoria. Paola está aqui, restaurante de bananeiras também, Supreme Cakes também. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá, vou trazer aqui alguns tipos de serviços que são bastante contratados porque são as principais necessidades que os donos de restaurantes, lanchonetes e padarias têm e entendem que precisam, então, de um profissional capacitado, preparado para ajudá-los. Primeiro ponto, gente, é a questão de desperdício. Muitos estabelecimentos sofrem com isso, né? A gente tem várias operações acontecendo dentro do estabelecimento, recebimento, armazenamento, preparações, exposição do alimento ao consumo, distribuição, transporte, né, os deliveries, enfim. E nós trabalhamos com alimentos, né? Esses estabelecimentos trabalham com alimentos. Então, são matérias-primas que se degradam, que estragam, que a gente tem que jogar fora quando isso acontece. Diferente de uma loja de roupa, de uma loja de sapatos, que o produto não vai se perder, né? Pode mudar a estação, mas se eu quiser deixar esse sapato no meu estoque, nessa bota de inverno, no meu estoque, no verão, para vender ela no inverno do ano que vem, eu consigo, né? Agora, quando a gente está falando de alimento, não é possível fazer isso. Ele tem um período de validade e a gente tem que respeitar essa validade. Então, desperdício é um problema sério em muitos estabelecimentos. Um problema que gera muitos prejuízos e que, muitas vezes, estabelecimentos não sabem como resolver. Então, você, como consultor de alimentos, pode ajudar o seu cliente com desperdício. Trabalhando com controle de estoque, trabalhando com padronização dos processos e das receitas, trabalhando com organização, né, em relação a vendas, em relação às compras, em relação às demandas do estabelecimento, capacitação da equipe para poder usar as receitas corretamente e também em relação à própria organização da cozinha e das geladenas. Então, para a gente reduzir o desperdício, existem várias atividades que a gente pode fazer, né? Até uma análise de cardápio para saber se esse cardápio realmente precisa ser dessa maneira, se dá para fazer alguma alteração. Se eu altero o cardápio, eu altero o estoque, né? Altero compras. Então, é uma análise geral que você vai fazer do estabelecimento para entender quais são os pontos de desperdício e, consequentemente, você eliminá-los ou você reduzi-los, né? Compras mais inteligentes, compras em dias e momentos estratégicos, de acordo com demanda, composição mensal. Então, tudo isso é importante para minimizar desperdício. Aqui eu estou falando só de desperdício de alimentos, tá? Mas tem locais que têm perdas também em relação a embalagens, produtos de limpeza, desperdício com água, com energia. Então, como consultor, você consegue fazer uma análise geral do local, identificar esses pontos de perdas e aí você ajudar esse cliente a eliminá-los ou reduzir-los, né? Então, um serviço que é muito contratado é redução de desperdício. Você falou para o cliente que você é um profissional preparado para fazer esse tipo de atividade, você já vai despertar nele o interesse no seu trabalho, porque essa é uma dor de cabeça que todo dono tem, tá? Um outro serviço que é muito contratado são os treinamentos. Treinamentos de diferentes áreas, em relação às boas práticas, treinamentos relacionados a atendimento, treinamentos relacionados a estoque, treinamentos relacionados à higienização. E quanto mais você tiver um leque de treinamentos para oferecer, mais sua chance de ser contratado, né? Quanto melhor a capacitação da equipe, mais resultados a gente tem com ela. Ela se torna uma equipe mais produtiva, que comete menos falhas, que sabe o que fazer, quando fazer, por que fazer e como fazer. Então, a gente tem uma equipe bem preparada para atender clientes, para preparar os alimentos, treinamentos para cuidar do funcionamento geral do estabelecimento. Então, treinamentos, gente, treinamento em todas as áreas, né? Algo que é muito procurado e muito contratado. Claro que você trabalhar, você vai ver que existe uma preocupação da liderança, da gestão, em relação à capacitação das equipes, né? E quando você explica para o seu cliente os resultados que o seu treinamento pode trazer, é aí que você aumenta mais esse interesse, né? Treinamento, gente, é um dos serviços que eu mais realizo hoje, tá? Realmente, assim, tem um boom surgindo em relação a treinamentos e a treinamento é o serviço que eu mais realizo hoje. Tanta procura que tem sobre esse assunto, essa capacitação das equipes. Já treinei em muitos lugares, vocês não podem nem imaginar. Já treinei para vigilância sanitária, já dei treinamento para vigilância sanitária para mais de 400 pessoas. Já dei treinamentos em estabelecimentos minúsculos, estabelecimentos grandes, em indústrias de alimentos, em faculdades, na parte da galera da cozinha mesmo, já dei treinamento, até na Câmara dos Deputados para o pessoal que prepara as refeições para os vereadores, o pessoal ali, Câmara dos Vereadores, na verdade, para os políticos que trabalham ali. Então, olha que interessante, né? O treinamento, ele não está restrito só à cozinha. Então, quanto mais bem preparado você está para treinar, mais possibilidades você tem de atuação. Então, treinamento é muito legal, uma área que eu super recomendo que você se prepare, se capacite e que você divulgue esse trabalho, porque realmente tem bastante procura. Um outro serviço que é bastante procurado e tem a ver com necessidade de cliente também é a questão de rotatividade de funcionários. Existe um problema muito grande no serviço de alimentação. Quem trabalha aqui nessa área sabe que é a questão de um entre-sai de funcionários, né? Por inúmeros motivos, cada local vai ter as suas problemáticas, mas ajudar o seu cliente a montar um time, né? Um time motivado, um time engajado, um time que quer vestir a camisa mesmo do negócio e trabalhar ali, não é fácil, né? Não é fácil encontrar esse time. Então, você pode ajudar. Ajudando ele definindo o perfil do cliente, do funcionário que ele quer, nas funções específicas que ele quer, você montar ali com ele um, um, não posso dizer, uma estrutura, né, de trabalho pra essa equipe pra que quando chega uma pessoa nova, ela receba uma boa integração, ela seja treinada, ela seja acompanhada, direcionada pra quando ela assumir a função dela, ela seja segura, né? Se sentindo pertencida, se sentindo acolhida por aquele local. Geralmente acontece, gente, é contrato a pessoa, joga ali na cozinha e ela que se vire pra aprender. Aí os colegas têm que ensinar ela, mas também têm que trabalhar e ficam nesse, né? Ah, deixa eu fazer uma trabalha aqui, depois eu te ensino. Essa pessoa se sente deslocada, sente que tá mais atrapalhando do que ajudando. E aí, muitas vezes, é por esse motivo que eles saem, né? Porque nos estabelecimentos ele não foi bem acolhido, ele não foi treinado, ele não foi orientado. Imagina você começar num lugar novo que ninguém te explicou o que você tem que fazer, que ninguém te explicou como o seu trabalho vai funcionar, que ninguém te treinou pra fazer o que você tem que fazer, e aí você se sente perdido, comete erros, leva bronca por causa desses erros que não foi sua culpa porque você não foi treinado. Então, existem inúmeras situações assim. Você, como consultor, pode fazer esse trabalho mais de integração, porque os treinamentos serão relacionados às boas práticas, relacionados às funções. Então, é um trabalho super legal que você pode fazer também. Eu sei que muita gente tem uma visão da consultoria como algo muito fechado, né? Como algo muito específico pra segurança dos alimentos e boas práticas. Mas como consultor, se você conhece o mercado de alimentação fora do lar, se você tiver interesse em se interar sobre como o estabelecimento funciona, quais são as necessidades de um restaurante, de uma lojalete, de uma padaria, além da cozinha, você se torna um consultor muito diferenciado. Quem é meu aluno da imersão sabe, né? A gente ensina vários serviços diferentes pra vocês, justamente pra que você não seja mais um consultor no mercado, mas você seja o consultor do mercado. Aquele que realmente tem diferencial, aquele realmente que consegue entender as dores do cliente, aquele que realmente entende quais são os desafios que esse dono, que esse gerente passa todos os dias e consegue trazer as melhores orientações, direcionamentos e soluções. Um outro serviço que é muito contratado é Boas Práticas, né? Boas Práticas é um serviço muito contratado pra adequação de estruturas, de processos, pra minimização de falhas, pra atendimento à vigilância sanitária, pra oferta de alimentos seguros. Isso tem muitos motivos para um dono ter interesse em Boas Práticas. Tudo está ligado à forma como você divulga o seu trabalho, como você mostra os resultados desse processo pro cliente. Então, cada vez mais donos e gerentes estão cientes da importância, tá? E conforme você apresenta esse trabalho pro seu cliente e os benefícios que ele vai ter com a implantação das Boas Práticas, você aumenta muito as suas chances de fechamento de contrato. Então, eu falei sobre redução de desperdício, eu falei sobre a questão de treinamentos, eu falei sobre a questão de rotatividade e eu falei também sobre Boas Práticas, são um dos principais serviços contratados. Quando eu falo em redução de desperdício, a ficha técnica é uma estratégia também, tá? Então, tá incluso aí nesse tipo de serviço que você vai implementar, tá? E controle de estoque também é um serviço muito contratado, porque estoque, gente, ou ele é muito bom pro estabelecimento, ou ele atrapalha tudo. Então, o local que não tem um bom estoque vai ter desafios durante o dia. Quando eu falo um bom estoque, é um estoque eficiente, um estoque que funciona adequadamente, um estoque que realmente faz as vendas girarem, né? As preparações dependem desse estoque pra acontecerem e as vendas dependem das preparações. Então, ter um bom estoque que gira conforme a demanda, que não tem alimento de mais nem de menos, um estoque que está organizado, onde também não tem perdas de produtos lá dentro e que serve muito bem a cozinha, né? É o mundo mágico, sabe? É o mundo todo desejado. Então, é importante ter um bom controle de estoque. Você, consultor, pode ajudar aí o seu cliente com o controle de estoque também, tá? Pra quem é meu aluno da imersão, a gente fala sobre todos esses serviços da imersão que eu falei aqui. Então, vai lá no nosso módulo de ampliando as suas oportunidades. Porque quanto mais serviços você tem, mais você amplia as suas oportunidades. Então, vai lá pra esse módulo. Estude essas aulas, aprenda esses serviços e comece a oferecer esses serviços pros seus clientes. Certo? Espero ter ajudado você, ter tirado direcionamentos pra que você entenda o mercado, entenda quais são as necessidades dos clientes, o que que donos de restaurantes, lanchonetes, padarias estão buscando, quais tipos de serviços eles estão contratando, quais tipos de consultores eles estão procurando, pra que você possa se preparar pra ser o consultor que todo dono de restaurante, lanchonete e padaria deseja ter. Espero ter ajudado. Se for com alguma dúvida, pode mandar aqui no Instagram, aqui no YouTube, se você estiver assistindo por aqui. E a gente se vê no próximo mês de consultoria. Te espero lá. Tchau.